Bola, vai sobrar no Bruno Henrique, dominou, escapou do controle, Bruno, girou, bateu, pro gol, defendeu o Cássio, voltou, é, bateu o gol, o Gabriel, gol! Está marcado o impedimento. Rafael Trás, olha aí, primeiro momento, tem um pé do Fábio Santos dando condição, e agora a bola e o Gabriel. O Marcos Brás tá tenso, atenção Brasil. Bola, 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 bola!